Olá! Hoje, imperdível, nossa live no canal Elisa Martins Gloriosa contando de tudo que tá rolando no Botafogo de Futebol Gatos e hoje, essa notícia nova aí, cancelada a pré-temporada tudinho na nossa live logo mais fica de olho no horário na nossa comunidade do canal Elisa Martins Gloriosa conto com vocês, hein? Beijinho, beijinho, tchau, tchau!